Cara, eu preciso pegar, eu preciso pegar esse clipe do Primo Rico pra gente fazer um react aqui, cara. Ele fala na dura, assim, ele fala na dura pra vocês verem, ó. É, só você pegar, postar dois vídeos por semana no seu canal no YouTube, fazer 20 stories por semana, postar não sei quantos stories, não sei no que lá, fazendo isso por dois anos, você cria um e-produto por R$5,99, vende e fica milionário. Mas o cara vai fazer vídeo sobre o que, filho da puta? O cara não sabe como funciona um órgão reprodutor. O cara não sabe como funciona uma fecundação de feto. Filho da puta tem 12 filhos, cara. Filho da puta, compra um PC na minha loja e não sabe onde coloca o cabo HDMI, irmão. O maluco acha que DisplayPort é um HDMI com síndrome de Down. O cara vai fazer vídeo no Facebook, no YouTube, sobre o que, cara? Sobre o que? Filho da puta tem menos escolaridade que eu, cara. O cara vai fazer vídeo de que pro YouTube, cara? O cara tem uma oratória que parece que tá chupando um canavial de rola, cara. Pô, o cara tem uma webcam que parece que tira do cu do macaco, cara. Vai fazer vídeo como? É só você montar um estúdio, né, cara? Com um microfone profissional. Cadê a minha câmera? Com um microfone... Pô, é só você montar um estúdio, né? Pô, cara. É só você montar um estúdio, né? Você monta aqui com um microfone profissional. Você monta com um microfone profissional. Cinco mil reais. Você compra aqui uma Sony A7S Mark III. Aí com quinze milha. Com quinze pila. Quinze pila. Quinze pila uma câmera. Quatro, cinco mil microfone, né? Aí você começa a montar duas luzes aí que custam cerca de dois mil reais. Mais quatro pilinhas. Mais uma mesa boa. Mais um outro microfone secundário. Aí você começa a fazer vídeo sobre o quê? Sobre o quê ele vai fazer vídeo, irmão? Sobre o quê? Algo que ele entende. Fazer filho. Ele vai ter que criar uma conta no Pornohub, irmão. Não, meu, é um negócio assim, ó. É, né? Além de dez mil, né? Ó, compra, pô. Uma Carl Zeiss. É uma Carl Zeiss, né? Vinte e quatro, setenta aqui, cara. F4, pô. Dez pilinha. O corpo da câmera, quinze pilinha. Vinte e cinco pilas. Você tá com uma webcam boa. Uma webcam boa. Pô, microfone mais sete pau com aquela paradinha ali de segurar o microfone junto. Mais sete, oito mil iluminação. Você começa amanhã a fazer um vídeo aí. Você postar dois stories por dia. Três reels no Instagram. Snapchat no Instagram. Entendeu? Você tafa aí com um milhão de reais. Cara, assim, ó. Às vezes, às vezes, dá inveja de quem é surdo. Dá inveja. Dá inveja. Porque o surdo não escutou aquela merda ali, cara. Entendeu? É só eu chego aqui pra vocês e começo a falar um monte de besteira pra vocês. Olha, cara. É só tu abrir uma loja de informática hoje, cara. Coloca uma... Abre uma loja de informática hoje. Coloca uma... O quê? Trinta, quarenta por cento de margem sobre seus computadores. Vende vinte computadores por dia. Começa a faturar o quê? Um milhãozinho e meio. Dois milhãozinhos aí no primeiro mês. Na primeira semana, né? E aí, um ano, um ano e meio. Você tá com doze, treze milhões de reais. Aí você pega esses treze milhões de reais. Compre uns ETFs aí. Compre uns ETFs aí lá nos Estados Unidos. Baseados em lastreado e jogando contra o real. Esperando que o real caia e o dólar suba. Aí você aumenta aqui. Compra ações da NVIDIA, né? Faz um... Shortei ali umas ações da Magazine Luiza. Shortei umas ações ali das americanas, né? Vamos aqui aportar aqui um pouco na Intel. NVIDIA e AMD, né? Que são empresas de tecnologia aí com inteligência artificial. Essas empresas tendem a subir no mercado. O filho da puta não sabe como funciona um sistema... Cara, ele não sabe como funciona um sistema reprodutor. Como que ele vai comprar um fundo ETF, irmão? Maluco nem conta no banco tem, cara. Maluco tem a poupança da caixa porque ele foi demitido. E a caixa econômica, ela cria automaticamente a poupança quando vai demitido, cara. Eu acho que o maluco vai chegar no banco e vai ser louco. Fumando um charuto, né? Cadê meu charuto? Cadê meu charuto? Cadê meu charuto? Precisamos pegar o charuto para fazer a imitação de rico aqui, ó. Olá, gerente do banco. Eu gostaria de aplicar. Eu gostaria de aplicar aqui o dinheiro que eu ganhei no meu curso de Como ter 12 filhos e não morrer de fome. Eu gostaria de aplicar num fundo ETF. Você poderia me auxiliar nisso? Eu vejo o gerente do banco? Claro! E é assim que funciona, né? Ah, mas você não sabe como investir no fundo ETF? Compre o meu curso que eu ensino. Compra meu curso que eu ensino, cara. Cara, os caras são muito bons, cara. Assim, tem umas paradas que tu vê, cara. Assim, eu tenho 40 anos, cara. E assim, a minha família foi toda de estelionatários. A minha família é full, full. Quem não foi preso por estelionato foi preso por outras coisas. Tu vê de longe, irmão. Tu vê assim, tu vê vindo. Tu sabe quando tu vê a parada vindo, assim, que vai acontecer? Tu vê aquele videozinho? Tá marcado 18 mais no Not Safe for Work do Hedid. E tu vê assim, car crash. O nome do vídeo é car crash. E tu vê o carro vindo, a pessoa tá pensando... Vai vindo. É exatamente igual. Tu vê vindo, assim. Tu vê no falar do cara, assim. O cara senta aqui. Não, o cara é só tu fazer isso, só tu fazer aquilo. É mais fácil hoje... É mais difícil você ser pobre. Eu ouvi um cara falando essa porra. Que é mais difícil hoje você não ser milionário do que você ser. Um desses caras, um desses gurus aí do Brasil aí. O cara falou que é mais difícil hoje você não ser milionário do que você ser. Pergunte-me como, arrasta pra cima.